E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Daiquilo Votão, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fogo Amigo E sim, o que vocês estão vendo de fundo é uma tortura de videogame Que isso? Tortura de videogame é quando você vê uma criança jogando, ou uma pessoa extremamente ruim jogando Aquela pessoa que não sabe diferenciar uma mão de uma parede Então, esse caso que a gente tá vendo agora é que não é um jogador simples, na verdade ele é um jogador jornalista Ou seja, um jornalista de games, ele está jogando um jogo chamado Cuphead E esse vídeo dele se tornou viral, e hoje eu vou contar a verdadeira história por trás do Jin Takahashi O pior jogador de Cuphead do mundo Só que antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei Me siga nas redes sociais, tudo aqui na descrição E sem mais relação, simbora pro vídeo A verdadeira história do jornalista gamer que jogou Cuphead e passou vergonha pra caramba Pra quem não tá ligado, esse vídeo aí que vocês estão vendo de fundo é justamente um jornalista testando Cuphead Eu não lembro se ele já tinha sido lançado, mas que bem me lembro, isso aí era uma demo Era tipo, o hype pra caramba nesse game tava rolando E ele teve ali pra testar em primeiras mãos A primeira coisa que aconteceu, e um tanto quanto preocupante, entre aspas É que, onde esse jornalista trabalha, no dia que tinha que jogar Cuphead Não tinha nenhum outro jornalista pra jogar, só tinha ele E ele já tinha dito assim, seguinte, eu sou horrível em Cuphead Então não adianta aí vocês ficarem pedindo pra eu jogar e ter uma boa gameplay porque vai ser horrível E a galera falou, beleza, vai lá, de boa, se diverte Só que eles não imaginavam que seria tão ruim assim Aqui, uma das coisas que mais viralizou foi ele tentando fazer o tutorial e não conseguindo Ele tentava pular e dar um dash, só que ele não acertava o timing E tipo, você jogando num Playstation é você segurar pra frente, aperta X e depois triângulo Se eu não me engano é esse o botão E cara, ele não conseguia fazer isso É uma das coisas mais simples que tem e ele não conseguia fazer isso O fato é que por ter essa gameplay toda zoada, ele virou meme E uma galera começou a questionar e xingar bastante ele Falando que, cara, tu é pior do mundo, sai dos games, tu não merece isso, tu não merece ser jornalista É esse o crítico, inclusive muita gente até que no Brasil ficou caindo em cima de jornalista Até brasileiro, por eles não saberem nada de games Porque esta era a prova Bom, é verdade que ele é ruim nesse jogo? É, inegável, né? Isso aí que vocês estão assistindo é tortura Eu sei que vocês querem que eu coloque uma gameplay um pouco mais decente Mas é importante assistir isso Primeiro de tudo, que ele já tinha deixado claro que ele não joga esse tipo de jogo E olha, isso pra mim não é desculpa Porque se tu joga um FIFA, ou tu joga qualquer coisa Tu sabe, pra te jogar nesse nível aí de Cuphead E tu não consiga sair nem do tutorial direito É porque tu é aquele tipo de pessoa que não conhece nenhum controle Quando você pega na mão, você tem que ficar olhando pro controle pra ver onde é que ficam os botões E isso, um jornalista gamer não pode estar lá Mas tudo bem, vamos relevar, entre aspas, esse fato de que ele não sabia jogar esse tipo Depois, mais tarde, o que pouquíssimas pessoas ficaram sabendo É que ele postou um outro vídeo jogando Assassin's Creed E, ok, lá tu só vai conseguir zoar ele se tu realmente forçar Ele não jogou mal, ele não jogou bem Mas ele não jogou mal Tipo, algumas vezes ele podia socar água Algumas vezes ele podia estar meio perdido Indo pra uns caminhos meio estranhos Mas lá até que foi aceitável Ele jogou, ok, não foi tão ruim assim quanto ele foi no Cuphead Ok, aceitável Mas, ainda não tira o fato de que Você ser um jornalista gamer É importante você saber o iniciante, não é nem o básico É o iniciante de tudo Porque eu imagino que esse jornalista nunca fechou Poxa, Super Mario Porque, cara, Super Mario é muito mais difícil do que o tutorial do Cuphead E pra você ser um jornalista intitulado gamer Eu acho extremamente importante você zerar os jogos clássicos E não só saber a história deles Você pode escrever belos textos e tudo mais Mas você nunca vai conseguir dar uma crítica precisa se você não jogou Se você nunca sentiu uma coisa bem importante em videogame Chamada a jogabilidade Você pode avaliar a história Pode falar se ela foi bem contada A narração, a dublagem, o gráfico Mas nunca vai poder analisar uma jogabilidade E, cara, tu é obrigado saber o básico, cara Um tutorial O cara não sai do tutorial, mano Ele ficou muito tempo Mas, beleza Eu não fiquei tão irritado assim com ele Como uma galera realmente ficou Tipo, ah, tu acha que ele realmente merece ser jornalista E coisa do tipo Sinceramente, por mim, pouco importa Porque eu consigo tirar uma noção de gameplay Assim, eu consigo ver se o jogo é bom ou não E não precisando me basear 100% em um jornalista Às vezes eu vejo o gameplay sem nenhum comentário E ali eu já vejo mais ou menos como é que é o jogo Se eu vou gostar ou não Mas é realmente um pouco triste Um jornalista ser, assim, totalmente horrível Mas aí vinha a dúvida Quem é que postou esse vídeo? Será que vale a pena tu postar um vídeo Onde tu mesmo é incriminado Ou coisa do tipo Esse vídeo foi vazado Como muita gente acreditou Não Ele mesmo postou o vídeo Ele postou porque ele achou a gameplay engraçada Ele postou por motivos de dar risada Ele falou assim Olha só como eu sou ruim nesse jogo Daí ele ainda falou Ah, mas só pra... Como desculpa aqui A empresa realmente fez esse jogo muito difícil E realmente Cuphead é muito difícil Mas na primeira fase Na segunda Não no tutorial Ele não apanhou só no tutorial, né? Depois ele tava jogando ali a primeira fase E também nem passou dela Se eu não me engano ele não chega nem na metade da primeira fase O que é um pouco preocupante Se você é um jornalista ali Um entendido especialista de games Esse caso desse jornalista é bem antigo O caso do Jim é de 2017 Mas eu não encontrei ninguém falando exatamente o que aconteceu E sim só rindo dele Nem sabia que ele tinha postado de propósito esse vídeo pra zoar O problema é que ele começou a receber ameaça de morte E aí a gente já começa a ver um pessoal que perdeu totalmente a linha Tu desvalorizar todos os jornalistas gamers por causa do Jim É muita sacanagem Você vai estar sendo injusto com colegas de trabalho É tipo você pegar uma gameplay de alguém que joga mal E falar que todos os jogadores daquele jogo jogam mal Não faz sentido A gente pode ter outros jornalistas que não sabem avaliar muito bem Ou a gente pode ter jornalista que você não concorda com a opinião Mas você não precisa amassar ele e tipo ameaçar ele de morte Aí você perde muita linha Eu acho que é muito mais divertido a gente pegar essa gameplay só pra rir mesmo Porque é engraçado Ele realmente joga mal Quer dizer, jogar mal é um elogio pra ele Eu diria que ele joga no nível tortura Que dói olhar Dói Eu sei que você tá com dor nos olhos agora E querendo enfiar sua palma dentro do seu próprio olho Mas pelo menos ele foi corajoso o suficiente pra postar Ele falou assim, olha só como eu sou ruim nisso O que a gente tem de jornalista que não posta nada E tu nem tem rastro se ele realmente jogou o jogo Ou se ele é bom ou coisa do tipo E ele sai opinando falando Ah, isso aqui porque é bom, porque é tal, tal, tal A gente tem de rodo E como é que a gente vai confiar nesse cara que diz que é bom? Pelo menos o Jim, ele provou pra todo mundo que ele é horrível Um lixo Pelo menos no Cuphead Já que no Assassin's Creed não foi tão mal assim Você falar que ele foi horrível é um pouco de sacanagem Ou maldade O fim da história é que a galera como sempre esqueceu E usa ele pra falar mal que Ah, olha só, a jornalista não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo Ele sabe sim jogar outros jogos Ele não é tão horrível assim Mas no Cuphead, sinceramente Era melhor não ter deixado ninguém jogar E procurar um vídeo no YouTube pra postar Inclusive, tem até vídeo de uma criança Bem nova, se eu não me engano é de 5 anos Tentando bater o recorde dele ali do tutorial Isso é um pouco vergonhoso Mas de qualquer forma Eu quero saber a opinião de vocês Deixa aqui embaixo nos comentários Não se esqueçam de se inscrever no canal E é isso Essa foi a história real do que aconteceu por trás O jornalista que jogou Cuphead Virou meme e tudo mais E hoje vocês sabem que ele tem uma desculpa Ele realmente não jogava esse gênero E tudo bem você ser horrível em um gênero Eu acho que o nível de ruim dele É preocupante pra um jornalista Agora pra uma pessoa normal, simples Aí beleza, tanto faz Mas também não acho que ele mereça perder o emprego Porque ele sabe jogar outros jogos E eu acho que tá tudo bem Eu só espero que ele seja realmente honesto Nas críticas dele E quando ele vai avaliar a dificuldade Eu fico com um pouco de medo Porque se ele teve dificuldade em um tutorial Imagina num jogo completo É tipo vir aqui e falar que o Assassin's Creed É impossível de zerar Mas é isso Valeu, falou Até a próxima Avalie e tchau